Muito bom dia, seguimos em direto a manifestação dos trabalhadores da administração local que estão em luta pelas 35 horas de trabalho semanal. A jornalista Carla Ascensão acompanha este protesto em Lisboa. Bom dia Carla, onde estão? 35 horas, 40 horas estão? Olá, muito bom dia, estamos neste momento em plena rua Áurea, portanto saímos da frente do Ministério das Finanças, dirigimos a Assembleia da República. Em abono da verdade há muita gente ainda na Praça do Comércio, há pessoas que já chegaram ao Rocio porque efetivamente são milhares de pessoas. É a manifestação do CETAL, do Sindicato de Trabalhadores, da Administração Regional. Já vimos aqui pessoas de Castelo Branco, de Bragança, de FAF, Lisboa, portanto um pouco de todo o país. Eu vou aqui falar com alguns trabalhadores, tentar perceber o que os trouxe até esta manifestação. Muito bom dia. O que é que trouxe o senhor até esta manifestação? Olha, é ver as condições de vida que o povo português tem e a vergonha que essa é comandada por gente como esta, que sou uma cambada de, não tenho outro nome, de ladrões, de gatulos, quando eu sou um homem que tenho 45 anos de trabalho e se me quiser aposentar, dizem-me que eu ainda sou muito novo porque tenho 61 anos. O que é que querem mais que eu diga? Isto é uma... Uma das reivindicações que mais se ouve nesta manifestação é a passagem das 40 para as 35 horas. De que forma é que isso pode alterar a vida dos senhores? Em muitos casos, porque é o spin, derivado ao vencimento que nós temos, isto é um roubo de mais de 14%, que é mais uma hora que se vai trabalhar, em que não é paga, não é? Os vencimentos são precários. Eu estou, sou funcionário de uma câmara, há 28 anos, ganho 665,96. O que está a dizer é que acha que já é mal pago para 35, quanto mais para 40 aí? Corretamente, corretamente, em todos os casos, porque isto é uma vergonha, não é? Isto não se admite em pleno século XXI, não é? No início do século XXI, termos aqui pessoas a ganhar 600 e tal. Quando diziam tudo, a Europa era o grande desenvolvimento, onde é que dá o desenvolvimento para quem trabalha por conta do outro? Muito obrigada. Vou aqui falar com outros manifestantes. Muito bom dia, senhora, por exemplo. Posso perguntar-lhe de onde é que vem? Bom barral. Bom barral. E porquê que decidiu juntar-se à manifestação? Porque o momento é de crise, o governo tem-nos andado a roubar ao longo dos anos, e esta questão das 35 horas é muito penalizante para todos os mais trabalhadores. De que forma é que a penaliza? O facto de trabalhar 40 horas e não 35? Primeiro, afeta-nos a vida pessoal e familiar, depois, obviamente, trabalhando mais horas pelo mesmo vencimento, penaliza-nos naquilo que são os nossos rendimentos. Portanto, a senhora acha que o que recebe nem sequer é suficiente para pagar as 35 horas, quanto mais as 40? Evidentemente. Já recebemos tão pouco, com as carreiras congeladas, sem aumentos, o subsídio de refeição é uma miséria. Trabalhar recebe subsídio de desemprego, de refeição, peço desculpa. 4 euros e pouco, nem tem presente, são 4,85 ou 48, uma coisa assim. É uma insignificância, já nem dá para uma Santos e um sumo, pouco mais. Tudo o que nos tem sido retirado, tudo o que nos tem sido roubado, e agora com esta questão das 40 horas, pelo mesmo vencimento, com a... O que a senhora faz, concretamente? Eu sou funcionária no posto de turismo, presta informações turísticas. Ali no Bom Marral? Ali no Bom Marral, para o município de Bom Marral. Muito obrigada. Portanto, as palavras de vários manifestantes, várias pessoas, vindas de todo o país, uma vez mais, são milhares e milhares de pessoas. De acordo com o Presidente do CETAL, entre 12 a 13 mil trabalhadores reunidos esta manhã, é a manifestação dos trabalhadores da administração local, que reivindicam, acima de tudo, que as 40 horas passem novamente a 35. Dizem que o que recebem não é suficiente para pagar as 35 horas semanais, quanto mais para pagar as 40. É por isso mesmo que hoje se juntaram frente ao Ministério das Finanças, reivindicaram uma série de coisas, principalmente a das horas e a dos salários precários, juntaram-se ao Ministério das Finanças e gritaram algumas palavras de ordem para a Ministra Maria Luísa Albuquerque, portanto a Ministra das Finanças, e agora faz-se então o percurso até à Assembleia da República, onde continuarão a ser ditas estas palavras de ordem. A ascensão a acompanhar então este protesto, aí voltaremos um pouco mais à frente neste jornal.